Vamos ter mais clareza também da aplicação prática do equilíbrio yin e yang. Yin e yang, que é um grande mistério para a grande maioria dos terapeutas e também estudantes de auriculoterapia e acupuntura. Viram, conhecem essa figura do Tao, mas não sabem transformar numa aplicação prática. Então, a dúvida de muitas pessoas da área da auriculoterapia e acupuntura é como fazer a aplicação prática do yin e do yang. Como que faz a aplicação prática? Por exemplo, inspirar, puxar o ar, encher, é yang. Mas não existe uma vida completa só com inspirar, puxar, encher. O ciclo só se torna completo quando a gente expira, solta, esvazia. É o yin. E aí, inspirar, expirar. Puxar o ar e soltar o ar. Encher, esvaziar, para cima, para baixo. Aplicação prática do ciclo completo yin e yang.